Olá amigos, temos uma bola dentro e uma bola fora do Paulista de Jundiaí. Vamos começar com as coisas boas. A bola dentro, o trio de ataque que o time conseguiu montar. Parabéns à diretoria e precisamos ser justos. Ou parabéns a quem contratou, observou, encontrou, garipou. Os jogadores Paulinho, Arthur Moura e Ária. Três jogadores que se mexem bastante na frente, tornando o ataque do Paulista. Desses últimos que jogaram na Bezinha e na 3, um dos melhores dos últimos anos. Pelas pontas ou pelo meio, a dribles, correria, tabelas. Usando da força física dentro da regra da permissão, quando lhe é permitido. Ponto para o Robert Valdavino. E eu queria destacar também o Morungaba. Ele é onipresente dentro de campo. Só que aí se sobrecarrega e é obrigado a cometer muitas faltinhas e tomar o cartão amarelo. Também reforço que ele precisa de um volante ali para ajudar nessa função. E a bola fora do galo. O preço dos ingressos. Eu vi nas redes sociais que a diretoria está cobrando 30 reais para Paulista e Amparo. Não é um valor compatível com essa divisão. É muito caro. O torcedor gastou dinheiro essa semana comprando um presente ou uma lembrancinha que for para o Dia das Mães. Obviamente, ele fica sem dinheiro para o futebol. Tornar o ingresso mais barato é recomendado e não cobrar 30 reais. Isso é sem sentido. Um exemplo, até para ilustrar essa situação, é a comparação com ingressos de outros times em outros torneios. Por exemplo, a Copa Sul-Americana, que é uma competição internacional. A Comembol coloca depois da Libertadores como seu principal torneio. O Bragantino jogou com o Oriente e Petroleiro e cobrou 40 reais. Quer dizer, uma competição internacional, 40 e a quarta divisão regional, 30. Repito, não faz sentido. E olhe que sugerimos à difusora durante os jogos que para animar o torcedor, para incentivar o aumento de público, seria interessante, até por ser véspera do Dia das Mães, do dia 13 de sábado, que mulheres e crianças tivessem aquele ingresso cordesia, tão comum nessas datas. Por exemplo, preço promocional, 20 reais. Homens acompanhados e mulheres, as mulheres entram de graça. Algo assim. E ao contrário, aumentam o valor. Isso se chama no mercado anti-marketing. Sendo promoção, vintão, casa cheia. E se o time vencer, maiores são chances do torcedor voltar para o jogo seguinte. Sem promoção, você vai pagar 60 reais nessas circunstâncias? Não dá, né? Para o casal, 60 pau não dá. Menor público, menos incentivo. Precisa colocar na cabeça o seguinte. Trazer o torcedor é investimento para o futuro. Fazer um plano, um pacote, um carnê de jogos. E volto a citar o exemplo do Bragantino. Existe um pacote chamado Plano Red Bull Experience. Ofereceram nas universidades da cidade, no centro, foram aos bairros. E você paga 24 reais e 90 por mês. Com o direito de assistir a todos os jogos em Bragança Pauliça. Não paga nada. Sócio Red Bull Experience. Apenas entra no site e quando tem jogo, confirma que vai lá. Então, só para o nosso torcedor ter ideia. No próximo mês vai ter Bragantino e Santos, Bragantino e Taquari do Paraguai, Bragantino e Flamengo e Bragantino e Goiás. Esses quatro jogos vão sair, em média, 6 reais e 23 centavos. Pois é. Se existe Bragantino e Flamengo, por 6 reais e 20. Por quê? Porque tem um plano de 24,90 por mês. Se você comprar avulsos, esses bilhetes, no caixa, na bilheteria, vai dar 220. Porque Campeonato Brasileiro é 60 e Sul-Americano é 40. Então, vale essa comparação. Três jogos do Bragantino pelo Brasileirão, mais um da Sul-Americana, 24,90. Paulista e Amparo, na quarta divisão estadual, 30. Ô, pessoal do Marketing do Galo, me ajuda aí, né? Até mais.